A gente se opõe todo o meu atleto do jogo, subiu a outra nova da Naix. Vou matar a outra da Naix. Chega para a rua ou demarcar. Quem tem que terça e ciência para ele? O Zé, ele é bom? 0x0 12 vai jogar depois Ai, vai ter de lado Bateu de esquerda também Nossa, que oportunidade Se ele pega na via dele, é gol Agora, agora, agora Eita Eita Vamos acertar isso ai galera Você falou que o time do Osasco era grande Os meninos Tem uns grandes lá Cara o Osasco está ganhando tudo em São Paulo Bem o pessoal falou que o Osasco Muita porrada é ganhar Muita porrada é ganhar Não tem nada Não tem nada Ele tem um novo cara 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 Ele é muito bom O esquema que ele faz é bom pra cara A gente ataca no 4-4-2 e marca no 4-1-4-1 É tudo complexo O nosso antravante na verdade é meio só Não tem nada Não tem nada Não tem nada E pra compartilhar O pessoal Um desejo Obrigado.